E já com detalhes sobre mais um jovem que morreu vítima de um acidente ontem à noite aqui em Londrina. O carro ficou destruído depois que o motorista perdeu a direção, bateu contra um poste vindo a capotar. Cinco pessoas estavam no interior do veículo. Matheus de Oliveira Codói, de 19 anos, morreu na hora. A nossa chegada no local deu para visualizar uma vítima que estava em óbito no local da ocorrência. Ela estava com um forte trauma na região de crânio. As outras vítimas foram levadas ao hospital sem risco de morte. O condutor tinha um corte na região da orelha e parte da face. E os ocupantes do veículo, uma moça, tinham um trauma de crânio leve. E um outro rapaz ali com um corte na região também de face e dor na região do pescoço. O acidente aconteceu na Avenida Angelina Risse Visoso, na zona norte de Londrina. A alta velocidade no local pode ter sido a causa do acidente. Vamos analisar todos os vestígios para que a gente possa chegar a uma compreensão melhor da razão pela qual o condutor veio a se chocar com o poste. E o que ocasionou essa perda de controle é o que nós vamos estar investigando. A Polícia Civil deve ouvir os sobreviventes nos próximos dias para tentar descobrir o que teria provocado o acidente. Rapaz, que paulada, hein? Que paulada. As outras vítimas, como eu falei na matéria, não sofreram ferimentos tão graves assim. Teve uma pessoa até que saiu do local ali, não se sabe o porquê, mas a polícia tem a qualificação dele completa. Agora o jovem ali, infelizmente, pão bom morto, cara. Perdeu a vida ali nesse gravíssimo acidente, nessa perigosa também Angelina Risse Visoso. Embora ela era mais perigosa, agora deu uma melhorada. Só que para acontecer uma destruição total do carro daquele jeito, não estava em baixa velocidade, isso é fato. Uma atida muito forte e mais um jovem que infelizmente perde a vida.